Bom dia pra você que é do signo de câncer, inscritos aqui no canal Luiz. Obrigada pela tua companhia, que Deus esteja sempre no controle da tua vida. A leitura, ela tá na energia geral, se você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Mila, eu preciso de um direcionamento, preciso descobrir o que tá obscuro, o que tá escondido, pois é, através da leitura do tarot você tem todas essas informações que eu acabei de citar. Antes de começar a leitura de câncer, a gente vai pra três acontecimentos importantes que virão na tua vida dentro das próximas horas, ok câncer? Vamos lá. Aqui diz o seguinte, três acontecimentos importantes que virão nas próximas horas. Aqui fala sobre alguém tentar atrapalhar os teus planos. Alguém vai tentar atrapalhar os teus planos. Alguém vai te pedir em namoro sério. E vocês terão uma grande vitória sobre alguma coisa que tá preocupando, perturbando vocês. Amém, queridos? E a gente dá continuidade a nossa mensagem de hoje pra câncer. No amoroso, eu vejo a busca ali por um novo amor. Tem muita gente aí que está solteiro. Aqui diz que entra alguém de maneira sutil, de maneira leve na tua vida. Há uma oscilação grande. Na verdade, isso aqui, queridos, eu sinto, é mais ou menos assim. Eu vou tentar explicar pra vocês. Sabe quando a gente quer muito algo, mas a gente não tá preparado pra viver aquilo? Eu sinto isso. É como se câncer quisesse muito viver um novo amor, mas não tivesse preparado pra chegar essa pessoa na sua vida. Consequência de coisas negativas que você atravessou. Eu sinto que tem muita gente aqui feridos. Muito ferido. E não consegue chegar aonde deseja. No setor de trabalho, vai haver grandes mudanças. As dificuldades que você vê enfrentando o câncer. Elas são passageiras. Vocês estarão mais equilibrados, tomando decisões pra equilibrar a vida de vocês. Cortando gastos, se libertando de crenças limitantes, aprendendo a lidar com o dinheiro, enfim. Câncer está vivendo uma fase da sua vida de mais coerência, de mais sabedoria. Alguém vai te pedir segredos sobre algo e vocês estarão guardando esse segredo dessa pessoa. Novas oportunidades surgindo no setor de trabalho. Eu acredito que câncer vai conciliar o que faz hoje com algo novo. É que fala sobre uma nova maneira, ou seja, mais de uma forma pra ganhar dinheiro. No amoroso, ciclos precisam ser fechados. Pra que as coisas venham a fluir. É como se câncer tivesse muito ligado a alguma coisa do passado. Ou é alguém, ou algum sentimento. E isso não permite com que você viva, com que você ande. Sobre a família, vocês estarão em paz com todos. Eu vejo paz, eu vejo sossego sobre a vida de todos. E vocês ajudando naquilo que vocês podem. Sobre o passado, pra quem tá comprometido, alguém retorna do passado, há uma chance muito grande de você entrar em um triângulo amoroso. Porque esse passado que entra aqui, que vem, entra com tudo aí na vida de câncer. Aqui fala sobre a mudança de estado, a mudança de casa, aonde surge uma nova oportunidade de trabalho. E essa mudança de estado é consequência dessa mudança de trabalho. A fase é de organização, é de equilíbrio e é de estabilidade também. No amoroso, vocês estarão meio que aprendendo a lidar consigo mesmo. Aqui fala sobre um descontrole emocional que atrapalha a tua vida, os teus relacionamentos. Então, não consegue deixar pra trás o passado. E aí é meio que complicado. No geral, eu sinto câncer um tanto cansado, sobrecarregado, assumindo pra si responsabilidades aí que não são suas. Eu sinto uma certa estafa, sabe? Quando a gente carrega muita responsabilidade. E às vezes assumindo responsabilidades, sem se preocupar se aquilo vai nos afetar ou não. Eu sinto isso de câncer. Uma certa responsabilidade em querer tirar da frente de todo mundo as dificuldades e assumindo essas responsabilidades. Aqui diz que haverá um ponto final sobre um sofrimento muito grande. Não é você que vai colocar um ponto final, mas é Deus. Pode ser um problema de saúde, mas pode ser um relacionamento abusivo. Alguma coisa que tu não consegue resolver, Deus vai resolver aí pra câncer. Setor de trabalho, vocês terão ali um desentendimento. Você vai perceber que alguém vai tentar te prejudicar, que essa pessoa é uma pessoa ruim. E isso vai te incomodar um pouco. Um documento que tá travado vai ser destravado. E esse documento, ele traz uma nova fase, uma nova reestruturação pra tua vida. Vocês estarão assinando um documento muito importante no dia de hoje. Causas na justiça, andando e finalizando. Fala também sobre processos, né? E que darão finalizações nesse período. Compra daquilo que se deseja, como se canse alcançasse algo que você quer muito, que você deseja muito. A família vai aumentar. Pra quem tem filhos já grandes, aqui diz que vocês terão netos. Ou mulheres do signo de câncer estarão grávidas. Ou tem filhas grávidas. Alguma coisa nesse sentido. Alguém do passado volta a te procurar. Essa pessoa é muito importante pra você. Você nunca esqueceu essa pessoa. Essa pessoa também, por sua vez, nunca conseguiu te esquecer. Eu sinto um pouquinho, é uma mulher. Eu sinto que essa mulher, ela te magoou. E na época aí, você também magoou essa mulher. Essa mulher, ela não consegue viver sem esse sentimento. Ela tem você no coração. E eu tenho certeza que você também tem ela no coração. Retorna aí pra tua vida. Você tá financeiro, uma fase de muita estabilidade. Afinal, câncer passa por um processo de aprendizado e de muito crescimento pessoal. E aqui diz que vocês estarão usufruindo daquilo que vocês plantaram, daquilo que vocês estão plantando. No amoroso, entra alguém com tudo aí na tua vida. Vocês estarão dando uma nova oportunidade. Esse relacionamento aqui tem tudo pra dar certo, desde que tu guardes segredo do que acontece. Há uma necessidade ainda de falar. Isso não é legal. Setor de trabalho vão te dar um cargo melhor e um salário melhor também. Aqui fala sobre reconhecimento no setor de trabalho. Esse reconhecimento no setor de trabalho pode ter certeza que vai incomodar muita gente. Muita gente não vai gostar de ver você feliz. Há uma trajetória de perdas emocionais. Há uma oscilação também. Tem hora que câncer tá bem. Daqui a pouco nem tanto. Há uma oscilação energética. Há uma necessidade aqui de câncer você aprender a controlar os seus sentimentos. É hora de economizar, não gastar de qualquer maneira, nem de qualquer forma. Ter sabedoria e economizar tudo que se tem. No financeiro, vocês terão uma grande vitória. Eu vejo aqui. E você alcançando estabilidade, uma fase muito boa se inicia na tua vida. No amoroso, você terá que fazer uma escolha importante. Eu tô falando com você que está com duas pessoas. Algum vai te colocar na parede ou esse triângulo vai vir à tona. Você vai ter que decidir. Alguém vai te pedir uma segunda chance. E é no amoroso. Vocês estarão provando na justiça alguma coisa que alguém está mentindo ou alguém que tá levantando ali um falso testemunho. Alguma coisa assim. Vocês estarão provando na justiça aquilo que tá obscuro. E é como se você saísse dessa causa de cabeça erguida e Deus te dando vitória. O julgamento das pessoas irão te entristecer. Você não saberá lidar com o julgamento das pessoas. É como se você não soubesse lidar com a maneira que as pessoas expõem as coisas. E eu vou ficando por aqui. Já desejo um excelente dia pra você. Muito obrigada, queridos, pela tua companhia. Que Deus esteja sempre no controle da tua vida. Fiquem com Deus. Até a próxima.